Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Estamos de volta para pedir que você apoie a luta contra o fascismo que está tomando de conta do país. Ajude, colaborem, compartilhem nossos vídeos, inscrevam-se, chame amigos, converse com amigos. Meu amigo, olha, tem um canal assim, assado, que luta contra o fascismo, lá o canal do Gilberto. Ajude a gente e dê o like. Olha a notícia deste vídeo, a nossa, vamos dizer assim, a nossa pauta principal do vídeo agora. Para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba será fechada agora. Em setembro. Vai ser dissolvida agora em setembro. A Lava Jato, como vocês sabem, acaba o tempo dela agora no próximo mês, e por isso precisa ter seu prazo de funcionamento renovado. Para a colunista, para a colunista da Folha, a Raquel Dodge, ou Dodge, dificilmente vai renovar, porque ela foi citada agora, agora, de ontem para hoje, em novas conversas do Dallagnol e Procuradores, que, inclusive, chegaram a defender uma espécie de incineração da Raquel Dodge. Então, ela talvez, por isso, não renove, aí a força-tarefa vai ser dissolvida e, realmente, vai se acabar. Mas a questão é o seguinte, a nossa pauta principal hoje faz uma pergunta. Fim da Lava Jato. Para que serviu a força-tarefa? Na opinião, por exemplo, do jornalista Florestan Fernandes Júnior, foi um total desastre em todos os sentidos. Na economia, por exemplo, quebrou todas as grandes empreiteiras brasileiras. Empreiteiras brasileiras que eram multinacionais, atuavam em praticamente todo o planeta, inclusive nos Estados Unidos, onde foi construído um aeroporto, se não me engano, pela Odebrecht, lá na Califórnia. Além da atuação nos Estados Unidos, as empreiteiras brasileiras que o Moro quebrou, que a Lava Jato quebrou e desempregou milhares de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, atuava na Europa, atuava nos países árabes, atuava em praticamente toda a África, na América Latina. Então, eram grandes empresas que foram todas, todas quebradas, fechadas, desempregando, repito, milhares de trabalhadores e trabalhadoras. No sentido do fortalecimento das instituições, foi uma catástrofe. Uma catástrofe completa. Enfraqueceu, como vocês estão acompanhando, brutalmente a democracia. Tirou a credibilidade do Congresso, dos políticos e colocou em xeque a justiça. Esse é um ponto importante para ser pensado. Além disso, jogou no lixo o Ministério Público. Vocês estão acompanhando isso? O que Dallagnol faz, os procuradores e o Moro, mostra claramente isso. Enfim, queridos e queridas, a Lava Jato foi um projeto de poder político e de enriquecimento pessoal. Foi um projeto político que substituiu, como eu sempre falo aqui, um projeto popular por um projeto elitista. Para ver, para ver isso, não é tão difícil. É só abrir a janela e olhar. Eu vou debater. Muito obrigado. E um grande abraço.